Quando surgiu, rapaziada, sejam todos bem-vindos, família, aqui é Parmeira, vamos para um pós-jogo? Hoje um pouco mais demorado, né? Olha a hora, 9h48, exatamente. Eu acabei de chegar na minha casa aqui em São Bernardo do Campo. Barueria é longe demais, muito trânsito, mas o pior, sem rede para a gente fazer o nosso conteúdo. O mais gratificante de um criador de conteúdo, principalmente nós, de futebol, é fazer o nosso conteúdo em loco. Eu não consegui transmitir o meu pós-jogo porque é uma internet, um sinal horroroso para todo mundo. Se você ver bem, nem a TV Palmeiras conseguiu fazer o pós-jogo ali ao vivo, as rádios com problemas de conexão. Eu nunca vi nada igual como foi hoje lá na Arena Barueri. É, de fato, nem o Palmeiras de Abel eu não tinha visto igual como atuou hoje. Hoje foi um dia para esquecer. O Água Santa, jogando em casa, jogou uma final de Copa do Mundo. O Palmeiras achou que estava fazendo aquele coletivo. Sabe aquela brincadeira de sexta-feira que tem lá no centro de treinamento? Acho que foi isso. Eu não vou usar o termo salto alto, porque eu não quero acreditar que o time do Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, tenha entrado de salto alto. Mas, de fato, a disposição que o Água Santa teve, o Palmeiras não teve. E hoje, se teve alguém que mereceu sair com a vitória, foi o Água Santa. Quem me acompanha, quem troca ideia comigo no pessoal ou aqui no canal, sabe que a probabilidade de título do Palmeiras é muito maior do que o Água Santa. Mas eu só cravo mesmo porque são dois jogos. Porque se fosse um só, eu ficaria com o pé no freio ali. Dois jogos é muito difícil desse raio que caiu hoje lá em Barueri. Qual que é o raio? Não é perder pro Água Santa. O fato não é perder um jogo, tá, rapaziada? O fato é jogar mal. Hoje, nós não temos sequer um jogador pra gente falar Ah, não. Esse aqui foi bem. Talvez o Hendrick que entrou no segundo tempo. Mas o time hoje, individualmente e coletivamente, foi péssimo. E o Abel Ferreira falou na coletiva depois que se a gente não reverter esse placar pro jogo de volta domingo que vem no Allianz Parque, vai ser uma vergonha. E vai ser uma vergonha. Não por conta do Água Santa em si, que é um time que era de várzea até pouco tempo atrás. Tudo bem. Mas pela forma em que o Palmeiras jogou uma final de campeonato. Não pode jogar uma final de campeonato assim contra um Água Santa, contra um 15 de Jaú, contra um Corinthians, contra ninguém, rapaziada. O Palmeiras hoje fez um dos seus piores jogos da história, com certeza. Num primeiro tempo em que o Palmeiras foi até um pouquinho melhor do que o Água Santa e que iniciou o segundo tempo de uma forma mais agressiva, até fez o gol, mas depois foi dominado. Rapaziada, vou falar pra vocês que o 2x1 do Água Santa hoje ficou barato, viu? Porque o Everton, começando por ele, teve uma das piores partidas da sua história. Ele teve trave ajudando ele, tomou um chapéuzinho que ele saiu lá, sei lá por que que ele saiu, e aí depois o cara chutou pra fora. Teve bola que passou pertinho, teve bola que o Marcos Rocha salvou, porque senão ele não chegaria na bola. Teve o primeiro gol que ele não chegou, enfim. Hoje o Everton, que é o melhor goleiro disparado do futebol brasileiro, teve uma tarde pra esquecer. O pior jogo, eu acho, da história de o Everton, sei lá. Marcos Rocha vinha fazendo uma partida boa, ao meu ver. Ele salvou aquele gol no primeiro tempo, logo depois teve o escanteio, ocasionou o gol, mas não foi falha dele. Ele tava fazendo uma partida bem, mas aí no segundo tempo, naquele finalzinho, aos 50 minutos, ele bater cruzado, baixo, pro meio do campo? Mano, não existe isso. Se ele tá na lateral direita, ele que bata pro Giovani correr na ponta. Cara, como disse a Bel, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Não pode errar daquela forma. Marcos Rocha tava indo bem, mas não pode dar um gol daquela forma que ele deu pro gol que trouxe a vitória aí pro Água Santa, né? Vamos lá, a dupla de zaga hoje também. O Gustavo Gomes, ele fez um desarme no início do jogo, você falou, ah, esse é o Gustavo Gomes que a gente conhece. Mas depois, não jogou muito bem não, né? Deixou o cara sozinho, enfim. Não gostei da atuação do Gustavo Gomes hoje. Mas, repito, hoje ninguém jogou bem. O individual foi mal e o coletivo foi pior ainda. Murilo também não teve uma boa partida. O sistema defensivo do Palmeiras foi péssimo. Piqueira sentiu, vamos ver por que que ele levou a mão ali na coxa. Enfim, torcer pra que não seja algo mais grave, mas também não fez uma boa partida. Agora vem o que eu tenho falado há muito tempo aqui. A dupla de volantes. Por mais que o Palmeiras tenha tido bons resultados, alcançado a grande final do Campeonato Paulista, o Zé Rafael, pra mim, de 5, não dá. Não é que ele tá fazendo maus jogos ou que seja muito ruim de 5. Não, ele é um bom 5. Mas ele é praticamente um craque de 8. Então, você colocando ele de 5, você pune duplamente. Porque ele não faz mais a sua função tão bem como o 8. E ele não faz a função... Quer dizer, ele deixa de fazer a função tão bem como o 8. E não faz a função de 5 como era pra fazer. Porque não é a função dele. O Zé Rafael, rapaziada, pra mim, é o maior ladrão de bola do futebol brasileiro. Mas entre ladrão de bola e marcador, existe uma grande diferença. Quem joga bola sabe. E você, do estádio, hoje eu fiquei na parte superior atrás do gol, você via um espaço totalmente enorme entre o 5 e o 8, entre o Zé Rafael e o Gabriel Menino. E não tá acontecendo só dessa vez. É só a gente ver o tanto de gol que a gente tem tomado nas últimas semanas, nos últimos jogos. E o Palmeiras não tomava esses gols. Justamente porque o Zé Rafael, de 8, ele conseguia ajudar muito o sistema de marcação do camisa 5 pros dois zagueiros. E hoje, ele como 5, ele não consegue. Porque o Zé Rafael é como se fosse um cara pra dar um bote. E de 5, você não tem como dar o bote. Porque se você der o bote errado, como ele fez no primeiro tempo, no lance que depois acabou indo pra escanteio e ocasionou o gol do Água Santa, foi fatal. Ele tentou dar um corte, não sei se é um rolinho, enfim. E o jogador saiu sozinho contra o sistema defensivo do Palmeiras. Porque o camisa 5, ele é o último homem antes da defesa. Então, eu não gosto. Pra mim, o Zé Rafael vai se queimar futebolisticamente, taticamente, jogando de 5. E isso reflete o quê? No pedido de contratação. Aqui, a gente sempre falou, precisamos de um meia e de um atacante. E um camisa 5, que é a maior prioridade. Saiu o Danilo, que era um dos melhores do futebol brasileiro? E não veio ninguém. O Zé Rafael não é 5, rapaziada. O espaçamento, o buraco que fica no meio campo entre o camisa 5 e o Zé Rafael. Tô falando de 5 por ser o primeiro volante e o 8 o segundo volante. Não necessariamente o número da camisa que eles vestem. E do 8, que é o Gabriel Menino, é muito grande. Gabriel Menino não fez uma boa partida também. Foi muito mal. Pra mim, foi um dos piores em campo também. Ele é um jogador que, quando tá contestado, ele joga muito bem. O problema dele é quando ele acha que, de fato, ele é craque, o titular da posição. Se Deus quiser, quarta-feira a gente tem o Richard Hughes estreando pra ter um pouquinho mais de disputa nessa posição. Visto que ele é camisa 8 contra camisa 8 e o Atuesta se machucou. Bom, agora nós vamos pra aquele que também foi uma decepção hoje. Rafael Veiga. Fez uma péssima partida. Tirando o Rony, que foi um dos poucos que tentaram alguma coisa ali. Nada, não fez uma belíssima partida, mas tentou um pouco mais, que é o de sempre dele. Todos os outros que vieram da seleção voltaram mal, né? O Everton fazendo uma péssima partida, o Veiga fazendo uma péssima partida. O que que acontece com essa convocação, rapaziada? Dá medo, dá medo. Enfim, Rafael Veiga muito mal na partida hoje. Não conseguiu dominar, não conseguiu servir, não conseguiu chutar. Fez uma partida também pra esquecer. Agora o trio ofensivo. Breno Lopes, pra mim, tava sendo um dos melhores entre os três ali. Entre ele, Dudu e Rony. Não acho que ele deveria ter saído no jogo de hoje. Deveria pra mim ter tirado o Dudu, que não vem fazendo um bom campeonato paulista. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o Dudu vem sendo muito penalizado por jogar na direita. O Dudu tem que jogar na esquerda. O Dudu na direita não rende, rapaziada. Só que o Breno Lopes tem que jogar na esquerda pra fazer o corte dele e fazer aquela finalização de direita. Como ele fez muito bem e quase abriu o placar pro Palmeiras no começo do jogo. Não acho que deveria ter tirado o Breno Lopes, mas eu não acho nem que ele deveria ter começado. Então, você acabou punindo um jogador que não tava tão mal pelo nome. O Breno Lopes, rapaziada, é pra entrar no segundo tempo. O time do Palmeiras, eu venho falando há vários jogos aqui. O time do Palmeiras ideal é, sim, Dudu, Rony e Hendrick. Não é porque o Hendrick hoje fez um gol. Desde que o Hendrick saiu do time do Palmeiras, o Palmeiras perdeu muito no sistema ofensivo. Principalmente essa garra, essa luta de brigar por bola, de tentar um água a mais. Porque o Hendrick lembra um pouquinho o Rony nesse sentido. Então, pra mim, o trio ofensivo que joga domingo que vem tem que ser Hendrick, Dudu e Rony, rapaziada. Não sei se o Tabata já vai estar recuperado. Enfim, esses três jogadores aí no ataque também não foram bem. Os que entraram no segundo tempo, né? Giovani, Vanderlano no lugar do Piqueires que saiu machucado. O próprio Fabinho, sem contar o Hendrick que nós já falamos. Fizeram uma partida razoável. O Palmeiras não conseguiu desempenhar o seu papel. E no final das contas, a gente perdeu quando não tinha que perder. Porque é uma final de campeonato. Poderia ter perdido aí na fase de grupo, né? Ou vocês achavam que a gente seria campeão invicto, nunca mais ia perder. Só que, ao mesmo tempo, perdeu quando tinha que perder. Porque, certamente, essa derrota de hoje vai servir de lição pro Abel comer a mente dos jogadores do Palmeiras. Porque o que o Palmeiras fez hoje, ao não jogar bola em Barueri, não pode cometer com nenhum outro jogo daqui em diante. Até porque só teremos jogos decisivos daqui pra frente. Quarta-feira, Libertadores. Domingo, final do Paulista. Depois, Libertadores. Copa do Brasil. Quer dizer, depois Copa do Brasil. Brasileiro, Libertadores. Não pode mais vacilar. A sorte do Palmeiras é que a final do Campeonato Paulista é de ida e volta. E eu acho que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu duvido que o Palmeiras entre domingo que vem contra o Agua Santa no Allianz Parque pra jogar um futebol tão bizarro quanto entrou pra jogar hoje lá na Arena Baruri. Eu tenho plena certeza que o Palmeiras vai levar essa taça no final da tarde de domingo que vem. E você? Qual que é a sua opinião? Aqui a gente não tem que ficar passando pano, rapaziada. O Palmeiras fez uma péssima partida hoje. Não jogou nada e o Agua Santa mereceu vencer. Mas, ao mesmo tempo, não é terra arrasada. E eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de sair vencedor no Allianz Parque e de levar esse título pra casa. Um grande abraço no seu coração aí, deixe o seu like, os seus comentários, compartilhe e avante palestra.